Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque, é o Xavier Mandela Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque, é o Xavier Mandela Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque, é o Xavier Mandela Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque, é o Xavier Mandela Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque, é o Xavier Mandela Ae piranha, mas respeita, terei que tá no toque, é o Xavier Mandela